Hoje nós vamos te falar a importância e como você faz para montar passo a passo um kit de primeiros socorros para o seu pet, já que isso pode salvar vidas. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário. Os primeiros momentos da emergência são fundamentais para a gente manter o animal vivo. Estar os primeiros socorros para o seu animal, da maneira correta, pode ser determinante para ele viver ou morrer. Fora também que a gente sabe que emergência, urgência, não tem hora para acontecer. Pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer momento e a gente tem que estar preparado para isso. Então por isso que o kit de emergência que a gente vai montar hoje, ele é de extrema importância para você poder acudir seu animal nesses momentos. Já que dependendo da lesão ou da situação que seu animal tiver, você mesmo consegue dar os primeiros socorros antes de levar para o veterinário. Mas para isso você vai precisar desse kit. Mas é claro, frisando, esse kit não dispensa o auxílio veterinário. Ele é só para acudir seu animal naquele momento, para ajudar ele e você poder levar ele com mais tranquilidade para o veterinário. E a gente espera de coração que você nunca precise utilizar esse kit, beleza? Então hoje a gente vai explicar como montar o kit, o passo a passo e por que cada item é utilizado. A gente também vai conversar sobre em quais situações você vai utilizar esse kit e por último, qual é a importância do kit. Então vamos montar o kit, o passo a passo. Todos os itens que eu vou listar aqui para vocês, eles são importantes. Cada um tem sua importância. Não quer dizer que, por exemplo, se o seu animal tiver uma fratura exposta, você vai usar tudo o que eu vou listar aqui. Mas só que a gente não sabe o que vai acontecer com o animal. É por isso que é importante você ter tudo isso que eu vou falar. Porque ao longo da vida do animal, pode ser que ele utilize tudo o que esteja aqui. Mas em momentos diferentes, em emergências diferentes. E o que a gente indica é você ter pelo menos dois kits. Um em casa, para caso aconteça alguma coisa com ele na sua casa. E outro no seu carro. Porque às vezes você viaja com ele, você passeia com ele. E é importante quando isso acontecer, você ter isso pronto no carro. Que é só pegar e utilizar. Fora também que, às vezes, se você estiver só em casa, quando você sair na correria, pode ser que muitas vezes você vai esquecer de pegar o kit. E, consequentemente, você vai passar perigo. E colocando no carro, você sempre vai estar apto para dar os primeiros socorros para o seu animal. Em viagens, no sítio, em passeios. Todas as outras coisas que envolvem atividades fora de casa. O que a gente quer é que você monte como se fosse uma pasta, uma mala, com tudo de uso veterinário nela. Então, coloque tudo em um lugar só, que seria essa mala. E você tem que verificar de modo periódico, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, a data de validade de todos os itens. Eu falei uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, porque a maioria dos medicamentos, a data de validade deles é de um ano para mais. Então, alguns um ano, outros dois, outros três. E tem medicamento que até a validade se estende para mais de três anos. E uma coisa legal de você fazer também é guardar o kit em local seco, com temperatura ambiente. E também sempre alertar todo mundo da casa de onde vai ficar esse kit e deixar ele sempre no mesmo local. Para todo mundo ter acesso e poder dar os primeiros socorros ao animal. Vamos montar o nosso kit de emergência. A primeira coisa que vocês têm que ter é uma unificação da informação. E por que eu estou falando isso? É importante, cada animal que você tem na casa, você unificar a informação. Por exemplo, você pegar uma pasta e colocar as informações do animal. Eu peguei uma prancheta com todas as informações do animal. Você coloca o nome, data de nascimento, o nome dos proprietários, você coloca telefone, você coloca quais alergias o animal teve, se ele é castrado ou não é castrado. Se ele já foi ao veterinário, se ele já ficou internado, os exames dele. Então, tudo você coloca aqui. Você unifica a informação em um lugar só. E além disso, a vacinação do seu animal. Eu peguei aqui um cartão de vacina para mostrar para vocês. E vocês podem colocar todas as vacinações aqui, olha. Tudo registrado no cartão de vacina. E também, todo cartão de vacina tem um espaço para verbo e fugação. E você coloca tudo em relação a remédio de velho aqui também nessa tabela. Beleza? Então, o primeiro item do nosso kit Primeiros Socorros é informação. Você ter todas as informações do seu animal na palma da mão. E isso vai ser importante para você relembrar o que ele tem, o que você pode usar e não pode usar. Por exemplo, no caso, se ele for alérgico a alguma coisa. E é de extrema valia para o seu veterinário. Para sempre acudir ele da melhor forma possível. E caso, por exemplo, você viaja e aconteça algum incidente nessa viagem, você leva as informações do seu animal para o veterinário que vai atender. E ele vai ter todas as informações na palma da mão dele antes de atender o seu animal. Desse jeito vai ser um atendimento muito mais assertivo. Uma outra coisa que não pode faltar é focinheira. Que eu peguei esse aqui como modelo, que é para cachorro grande. Peguei essa também como modelo, que é para cachorro pequenininho. E peguei cordinha para você amarrar a boca do seu cachorro. Ou então do seu gato. E por que eu estou falando isso? Eu não estou falando que seu animal é bravo. Mas só que no momento que ele precisa de ajuda, muitas vezes ele pode estar sentindo dor, ele pode estar sentindo medo, ele pode estar apreensivo, tenso. E uma das defesas dele é a mordida, é a boca. E ele pode causar um acidente em você caso ele te morda. E isso vale tanto para cão, gato e outros animais de estimação. Então sempre tenha pucineira e cordinha para amarrar a boca do seu pet nesses momentos. É o segundo item do nosso kit de primeiros socorros, para pets. O terceiro item é a luva descartável. Então muitas vezes você vai tocar em uma ferida, às vezes seu animal vai ser picado por uma cobra, você vai ter que fazer os primeiros socorros ali. E para não pegar com sua mão diretamente nesses locais, você calça luva para te proteger. E assim você conseguir acudir seu animal com segurança. Uma outra coisa que você tem que ter no kit seria gase. A gente utiliza muito para limpeza de ferida. Podemos utilizar ela também para escarificar as feridas, que seria atretar elas, para auxiliar na cicatrização. E além disso, muitas vezes elas nos auxiliam a estacamento de sangue. Por exemplo, se seu animal corta em um capo de vidro e começa a rajar sangue, ele corta uma veia, por exemplo. Então o que você faz? Utiliza a gase para estancar. Então a gase não pode faltar no kit de primeiros socorros. E pessoal, se você está gostando desse conteúdo, fica o meu convite para você se inscrever no nosso canal do YouTube. E seguir a gente também nas redes sociais. Tem conteúdo bom nelas para vocês aprenderem a gerar mais saúde e longevidade para o seu animal. Além da gase para curativo, você pode usar faixas. Eu peguei essa aqui que é uma faixa pequena, para animal pequeno. Ou então aqueles animais grandes que tem um corte pequeno. E essa faixa maior para animais grandes. E ela usa mesmo para finalizar o curativo. Ou então auxilia também no estacamento de sangue. E você pode fixar essas faixas com esparadrapo. Então esparadrapo é outro item importante para você ter na mochila de primeiro socorro do seu animal. Além disso, existem essas ataduras também, que são elásticas. Então elas você pode utilizar para fazer acabamento do seu animal. Ela é elástica e autocolante. Então você coloca no membro do seu animal, pega a tesoura, que é outro item importante para você ter os primeiros socorros. Além de auxiliar a cortar a faixa ou então as ataduras, que são essas elásticas. Ela auxilia também a você cortar, por exemplo, com tecido que está podre, que está morto, do animal que atrapalha cicatrizar. Mas voltando a falar da atadura elástica, você pode cortar com a tesoura. E ela mesma se fixa, não necessitando então de esparadrapo. Então essa atadura é excelente. Ela agiliza nosso trabalho. Já que você pode utilizar ela, cortar e já fixar. Não precisa de utilizar o esparadrapo, que poupa bastante tempo nosso. Em emergência, cada segundo conta. Você também pode utilizar essa bandagem elástica ou atadura elástica para imobilizar o animal. Então às vezes o animal quebra a pata, você pode utilizar isso. Imobiliza, que deixa bem firme. A gente lá na clínica usa bastante isso aqui. Outro item que não pode faltar é máquina de tosa ou então gilete. E isso é importante para você fazer a limpeza ali da região. Você tem que ter máquina de tosa e gilete. Porque isso te auxilia a retirar toda a sujidade, toda a secreção do local. E você poder visualizar mais a lesão. Acontece muitas vezes, por exemplo, o animal ele entra em emergência, mas a gente não sabe o que é. E a partir do momento que a gente tosa, a gente vê dois buraquinhos ali. Aí a gente passa a suspeitar de, por exemplo, aranha, cobra. Entendeu? Então tosar, deixar a área afetada visível e sem sujeira, sem pelo, é muito importante. Então isso faz parte dos primeiros socorros. O seu animal até consegue chegar no veterinário. O colar elizabetano, eu até trouxe um modelo aqui para cachorro médio. Ele é muito utilizado também. Mas ele é mais utilizado, por exemplo, em feridas, já que ele evita a lambedura da ferida. E a gente sabe que a boca do cachorro é muito contaminada. Então quanto mais ele lamber a ferida, pior fica. Então por isso que você tem que ter um colar elizabetano. No seu kit de primeiros socorros para cães, gavos e outros animais. Tem que ter isso aqui também, olha. Que é uma pinça. Pode ser até pinça de sobrancelha. Eu peguei essa aqui que ela é maior, mais robusta. Mas a de sobrancelha ajuda muito. E ela vai te auxiliar a você retirar sujidades. A você também administrar comprimido para o animal. Retirar corpos estranhos, espinhos e também até ferrão de abelha. Então essa pinça não pode faltar no kit. Outros itens que eu trouxe aqui também para você utilizar e montar o seu kit. Seria pomadas. As pomadas ajudam muito na limpeza e na desinfecção das feridas. E o ideal é você ter uma pomada com ação tripa, ação antifúngica, uma pomada com antibiótico e também uma pomada com anti-inflamatório. Um exemplo da utilização seria, por exemplo, uma mordida de cachorro. Que você teria que utilizar ela para fazer a infecção. Já que a boca do cachorro é contaminada. Porque o seu animal briga com o homem. Outro item indispensável é, por exemplo, um cotonete. Se você não tem um cotonete, você pode usar a pinça, que eu falei anteriormente. Colocar algodão na ponta dela. Contorcer esse algodão. E você consegue fazer como se fosse um cotonete, porém maior. E assim você limpa a ferida. Ou então limpa aqueles lugares inacessíveis, né? Já que a pinça consegue penetrar. Agora o ideal é o cotonete que ele é menor. Você consegue maior destreza para penetrar em uma ferida. Fora também que isso ajuda na aplicação de medicamento líquido. Por exemplo, você pode passar um pouquinho da pomada aqui. E lá dentro da ferida. Para passar a pomada onde seu dedo não alcançaria. Vocês tem que ter também antissépticos. Eu trouxe esse aqui. Esse também. Esse. E algum produto de limpeza. E no caso eu trouxe soro. E eles são essenciais para você fazer a limpeza da ferida. Mesmo que elas não estejam infeccionadas. E alguns antissépticos legais para você ter em casa seria. PVPi, que é o iodoporvidina. Clorexidina também é a 3%. Além deles, o álcool. Mas o álcool não é para passar no animal. O álcool seria para você fazer a desinfecção dos utensílios, por exemplo. Dessa pinça que você utilizar. Da própria tesoura que eu mostrei anteriormente. Da ponta do termômetro. Que é outro item que a gente vai falar agora. Então o álcool é importante para a desinfecção dos itens que você utilizar no seu animal. E como a gente citou o termômetro. O termômetro é outro item para você utilizar. Já que é essencial você saber a temperatura do seu animal. No exato momento da emergência. Então se ele estiver com temperatura alta, você tenta resfriar ele. Se ele estiver com temperatura baixa, você tem que esquentar ele. E a temperatura normal de cães e gatos gira em torno de 37,5 até 39,3 graus. Então maior que isso é hipertermia. E menor que isso é hipotermia. Em os dois casos, a gente tem que ter atenção. Foi por isso também que um outro item legal de você ter é uma garrafa. E de preferência uma garrafa com água, a temperatura ambiente. Você pode colocar essa água para esquentar. Pode ser em baimaria e esquentar seu animal. Ou então você pode colocar ela de modo a resfriar seu animal. Então pode colocar água gelada aqui para ajudar a diminuir a temperatura dele. E mais um item legal de você ter seria seringas. Para você administrar medicamento oral. Seja medicamento incomprimido. Então você amassaria esse medicamento e iria administrar. Seja medicamento líquido, que não precisa fazer nada. É só administrar pela boca. Mas você tem que saber se o animal está conseguindo engolir ou não. Então uma dica que eu te dou é pegar um pouquinho de água na seringa e jogar no cantinho da boca para ver se ele vai deglutir. Se ele engolir, aí sim você pode dar os medicamentos. E falando em medicamentos, um que não pode faltar é antihistamínico. Que é o anti-alérgico. Porque às vezes seu animal vai para um sítio, por exemplo, uma cobra pica, formiga pica, abelha pica. E você utiliza esse anti-alérgico até poder chegar na clínica veterinária. O anti-alérgico não pode faltar. Seria o pó hemostático para conter hemorragias. Então você, no local da hemorragia, você pode colocar esse pó que ele estanca sangue. Muito importante você ter no kit. E também alguns medicamentos, por exemplo, remédio para dor, uma tipirona. Você pode ter no seu kit algum anti-inflamatório. Pode ser utilizado em cães e gatos e outros animais de estimação. Então, carvão ativado para quando seu animal comer veneno de rato ou então foi intoxicado. Então medicamento você tem que ter também. E o que eu aconselho? Você pedir ajuda para o seu veterinário mesmo. Falar, ô doutor, estou querendo montar um kit primeiro-socorro para o meu pet. E qual dose que eu utilizo desse medicamento? E você fala com ele. Ele vai te ajudar e você anota naquela ficha de informação que eu passei no início do vídeo. E pessoal, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Para ele chegar no número máximo de pessoas e ajudar vários tutores a salvar seu pet. E medicamento também contra vômito e diarreia são super bem-vindos. Como um probiótico ou então um plazil. E para utilizar esse comprimido, para você dar a dose correta dele, eu indico você ter um cortador de comprimido. Desse jeito você coloca o comprimido aqui, corta e administra a dose exata que seu animal precisa. E outro item muito importante é mel ou glicose. No meu caso eu peguei a glicose. Então quando seu animal está com falta de glicose, você pode utilizar o mel ou a glicose para evitar alguns malefícios, como convulsão, por exemplo. E tudo isso que eu falei, o que vocês têm que fazer? Colocar em um lugar só. Vou dar só um exemplo para vocês entenderem melhor. Então eu estou com essa caixa de transporte aqui, só a título de demonstração. E o que você faz? Todos os itens dos primeiros socorros, você coloca em algum lugar para poder tudo ficar simples e fácil na hora da emergência. Então nesse momento é só pegar o kit e ir correndo, salvar a vida do seu animal, fazer os primeiros socorros até ele encontrar um veterinário. Então a maior importância de você ter um kit é promover esses primeiros socorros para o seu animal. Ou seja, você ajudar ele naquele exato momento em que ele precisa da sua ajuda, até você encontrar a ajuda de um profissional veterinário. Então imagina se você foi para um sítio e seu animal precisa de ajuda. Você não tem nem ideia de onde tem clínica lá. Para isso que serve o kit dos primeiros socorros. Então ele serve para ferimentos leves e também para ferimentos graves. Imagina só, seu animal corta uma veia e começa a sangrar sem parar. Se você levar ele para o veterinário antes de utilizar o kit, pode ser que ele chegue no veterinário morto, já que ele vai perder muito sangue. Então o ideal é você utilizar o kit que a gente passou, estancar esse sangue e levar ele para o veterinário com sangue estancado. A chance dele sobreviver é muito, mas muito maior. E lembrando que o kit nunca irá substituir a ajuda do veterinário. Ele vai te ajudar a dar os primeiros socorros quando o seu animal mais precisa. E além disso, tem situações que o kit não funciona. Por exemplo, o apelamento onde atingiu o tórax, ele está com hemorragia, o kit não vai funcionar. Queda de uma altura gigante, o kit não vai funcionar. E algumas outras situações graves. Nessas, é correr e ir para o veterinário. E não ficar em casa utilizando o kit dos primeiros socorros, que a gente ensinou a montar. E em quais situações você pode utilizar esse kit? Você pode utilizar em mordidas, você pode utilizar em engasgos. Sabe aquela pinça que eu te mostrei? Quando o seu animal engasgar, pega a pinça, coloca na goela dele e tira. Você pode fazer isso. Queimaduras, envenenamentos, intoxicações. Então, tudo isso você pode utilizar o tarmão ativado, até antes mesmo de ir para o veterinário. Esses, então, são alguns exemplos da utilização desse kit. E agir com rapidez nesses momentos é de extrema importância para você salvar seu animal. Monta o kit do jeito que a gente falou. Identifica a causa disso. Age com os primeiros socorros. Pega o kit. Leva para perto do seu animal. Faça os primeiros socorros. Finalizou? Você leva ele imediatamente para ele ser atendido. E se você fizer isso, a chance dele sobreviver é muito grande. Fora que você também ajuda nós, veterinários, no atendimento. Já que o primeiro passo está em suas mãos. Então, um forte abraço para todo mundo e... Tchau! Até o próximo vídeo.